Letra, letra, letra por cima de letra, não somos copistas, originalidade Caratropos moleques e com a personalidade, sendo os mais chave No toque da nave passei de tornado, acelerei e fui a mil Quem disse que eu tava vai ter que provar, é melhor falar que nem me viu Teve a vida sofrida e foi humilhado por não ter boa condição Eu terei no momento, será exaltado e no futuro ser o chefão A felicidade eu procurei, nem sabe um dia eu vou encontrar E por isso eu vou me divertir dentro do som da batida, comprando poesia Se Deus, se Deus, se Deus permite, é assim que eu vou levando a vida Se os ventos soprar, é o meu favor, vai ter conquista Se a caneta deixar, é letra por cima de letra Se os bico criticar, a próxima é mais que perfeita Se Deus permite, é assim que eu vou levando a vida Se os ventos soprar, é o meu favor, vai ter conquista Se a caneta deixar, é letra por cima de letra Se os bico criticar, a próxima é mais que perfeita Letra por cima de letra, não somos copistas, originalidade Caratropos, moleques e com a personalidade, sendo os mais chave No toque da nave, passei de tornado, acelerei e fui a mil Quem disse que eu tava, vai ter que provar, é melhor falar que nem me viu Teve a vida sofrida e fui humilhado por não ter boa condição O idade do momento será exaltado e no futuro ser o chefão A felicidade eu procurei, quem sabe um dia eu vou encontrar E por isso eu vou mentir, eu tirei o som da batida, comprando poesia Se Deus, se Deus permite, é assim que eu vou levando a vida Se os ventos soprar, é o meu favor, vai ter conquista Se a caneta deixar, é letra por cima de letra Se os bico criticar, a próxima é mais que perfeita Se Deus permite, é assim que eu vou levando a vida Se os ventos soprar, é o meu favor, vai ter conquista Se a caneta deixar, é letra por cima de letra Se os bico criticar, a próxima é mais que perfeita Se a caneta part five, vai ter conquista